Olá, meu povo, tudo bem? Tô passando aqui, faz mais uma semana de dicas, né? E dessa vez, o que eu fiz? Eu elenquei 10 tópicos de direito de trabalho que todo trabalhador tem que ter conhecimento, tá? Você que trabalha, de acordo com a CLT, empregado seletista, então o ideal é você saber dessas 10 dicasinhas de hoje, tudo bem? Anota aí! A primeira é que quando você entrega a carteira ao trabalhador, ele tem, logo no início da sua admissão, ele tem 5 dias para assinar a tua carteira, tá? A reforma trabalhista, ela modificou, antes era 48 horas, agora são 5 dias, então fique atualizado aí que não é mais em horas a contagem desse prazo, mas em 5 dias, tá bom? Bom, essa é a primeira dica. Então vamos para a segunda dica? Quem recebe por mês, ele tem até o quinto dia útil e não pode fazer acordo com o prazo superior ao seu empregador, tá bom? Máximo 5 dias útil para receber seu salário. Vamos na dica 3. A questão das férias, quem escolhe as férias de quando você vai gozar as férias é o seu empregador, não é você, tá bom? É o empregador que escolhe o momento ideal para a empresa que pode ter aquele desfalquezinho do seu trabalho lá, tá bom? Então vamos agora para a dica 4, tá? Todo dinheiro que você receber lá no teu trabalho, que te diz a respeito do seu labor, todos eles têm que estar devidamente registrados na carteira de trabalho, tá tudo bem? Você não pode esquecer dessa dica. E vamos já na dica 5. É o empregador que deve recolher 8% do símbolo do salário mínimo para ser revestido o FGTS, tá? 8%. E esse valor de 8% não pode ser descontado em seu salário, tá bom? Vamos para a dica 6. Eu estou olhando aqui a colinha para não esquecer, tá? A dica 6. Em caso de pedido de demissão, você não tem direito ao seguro-desemprego. Se você pedir, solicitar a demissão, você não tem direito ao seguro-desemprego, tudo bem? Vamos para a dica 7. Em caso de aviso prévio indenizado, o patrão tem até 10 dias corridos para efetuar o teu pagamento, todo o acerto dos haveres daquela rescisão. Aviso prévio indenizado. Caso o aviso prévio seja trabalhado, ele tem um dia após o encerramento do seu trabalho ali, né? Ou seja, cumpriu o aviso 30 dias. No próximo, terminou 30, ele tem um dia para efetuar o pagamento, tudo bem? Vamos para a dica 8. Fazer acordo trabalhista, aquele acordo trabalhista que você, empregado, vai ser dispensado, vai ficar com o seu FGTS, seu seguro-desemprego, em contrapartida, você vai fazer a devolução dos 40% da multa rescisória ao seu empregador. Esse tipo de acordo é ilegal. Não pode fazer, tudo bem? Lembrando que a reforma trabalhista trouxe o pedido de demissão como um acordo com onde você deixa de receber algumas verbas, tá? Pedindo a demissão. Aí, no caso, não vai ter o seguro-desemprego, né? Mas aí, gente, essa é uma fraude, não pode, tá? Vamos para a nona, já caminhando para a final. A dica 9 é a respeito das gestantes, das mulheres, né? O que acontece? A mulher, ela tem uma estabilidade provisória da concepção da gravidez até o parto, tá? Então, são 5 meses, tá? Que vai dar, mais ou menos, aí a contagem para essa estabilidade provisória. Fui mandada embora e estava cumprindo o aviso indenizado e descobriu que está grávida, também tem o direito da estabilidade provisória do período da gravidez até o parto. Até para você que está em aviso pré-indenizado, tá bom? Se engravidou no período do aviso pré-indenizado, também tem o direito da estabilidade provisória, tá? E a última aqui, dica pequenininha para você guardar, é a questão do desconto para o vale-transporte. O empregador pode, sim, fazer o desconto até 6% do seu salário. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se caso tenha gostado, não deixe de deixar aquele like, aquele comentário, compartilhar com seus amigos, tudo bem? Ou marcar os seus amigos aqui também. Um forte abraço. Até a próxima dica.